O suspeito pelo atentado numa feira de Natal na Alemanha está morto. Ele foi parado numa barreira policial de rotina na Itália. Tudo aconteceu por acaso. Era madrugada quando dois policiais abordaram o tunisiano em Milão e pediram os documentos dele. Amri sacou uma arma e atirou, ferindo um dos oficiais. Depois tentou se esconder atrás de um carro e foi morto pelo outro policial. Mas a investigação ainda está longe de terminar. Precisamos saber se ele recebeu ajuda, se há uma rede de extremistas, disse o procurador-geral alemão. Nesse vídeo, Amri jura lealdade ao Estado Islâmico. Aqui o terrorista entra numa mesquita antes e depois de cometer o atentado. As autoridades também querem saber detalhes da rota de fuga usada pelo suspeito. Segundo a imprensa local, de Berlim, Amri foi a Chambéry, na França. De lá para Turim, onde pegou um trem para Milão. Ele teria cruzado duas fronteiras da Europa sem ser visto. O possível trajeto de Amri fez aumentarem ainda mais as críticas em relação à política de livre circulação entre países europeus e, principalmente, a abertura da Alemanha para entrada de imigrantes. A chanceler Angela Merkel já anunciou medidas de segurança. Vamos agilizar a deportação de quem teve o pedido de asilo negado, afirmou. Esse era o caso de Amri. Ele só não havia sido deportado porque estava sem documentação. Numa outra investigação, no oeste da Alemanha, a polícia prendeu dois suspeitos de planejarem um ataque a um shopping.